Extra Globo acaba revelando quantos cantores sertanejos Ganham de cachê nas lives de patrocínio, gente Gira a vinheta Eu vi tanto tempo pra se arrepender E justum agora que se... Ah, outra maneta, bom, eu sou o Miller Bento E eu sou a Juliana Você está aqui no canal TV Meu Sertanejo Canal mais sertanejo do Brasil Bom, gente, vai deixando o dedo no like aí, rapaz No canal TV Meu Sertanejo Vamos bater nesse vídeo aqui, merece 10 mil likes, né, cara? E não se esqueça de se inscrever no nosso canal A gente quer bater 650 mil inscritos E seguir a gente no Instagram que vai passar aqui embaixo O meu do TV Meu Sertanejo e no da Juliana Turma, ó, antes de começar, ó O shot da alegria, a bananazinha Vou deixar o site deles aqui, ó, pra você comprar Mano, é muito bom, tem que estar geladinha, né? É, na geladeira fica perfeita Nem eu que não bebo, eu adoro essa daqui Só que eu não posso beber todo vídeo, senão dá ruim Ela tá na casinha dela, confortada Bom, turma, você sabe aí que os shows acabaram, né? Por enquanto, porque conta do Covid Todo mundo está de quarentena E aí os cantores sertanejos ficaram meio que desesperados Lógico, aqueles cantores do Barzinho Continuam desesperados Porque não tem como eles fazerem uma live Pra arrecadar um patrocínio como os grandes Mas estamos aqui para falar dos gigantes, né? Que fazem aí uma coisa muito linda Quando o negócio é dinheiro, gente Porque eu acho que o artista, hoje em dia Além de ele ser cantor, ele tem que ser empreendedor também Tem que ter essa visão Geralmente ali a equipe ajuda muito a chegar nesse patamar E hoje a gente veio revelar, né? Através tanto da matéria da Globo Quanto de algumas informações que a gente já recebeu Quanto que é esse patrocínio Pra você ter a sua marca ali Na live do Embaixador Na live do Felipe Araújo Do Jorge Matheus Luan Santana Bom, turma, vamos começar com ele Luan Santana Ele que acabou de fazer uma live na Globo Porém, os valores que a gente acabou recebendo Em nosso e-mail Foi da primeira live Lá no quintal Mini quintal do Luan Santana Que quintal foi aquele? Pelo amor de Deus A gente cotou pra colocar ali o TV Mestr Taneja A gente pensou que era 500 reais Mas aí, gente, ficou muito apertado, viu? Pros meros youtubers Você tá doido? Meros mortais Pessoal, e as cotas do Luan Santana Que eu vou falar aqui São da primeira live Da live do Jardim Encantado lá dele Tá? Cada cota tem o nome de uma música de sucesso do Luan Vamos lá Primeira cota é a cota Meteoro De 140 mil reais Ela é durante a live E inclui uma citação da marca pelo Luan na live Em formato a definir em comum acordo A presença dos posts de live marketing Será liberada a imagem do Luan Para atividades da marca durante o domingo Então a marca, ela pode explorar um pouquinho essa parte aí O Luan apresentar, falar sobre E usar a imagem do Luan no dia da live Para fazer a sua publicação A sua publicidade, né? E essa cota que eu vou falar é a segunda mais cara É a cota Tvivo É uma música de sucesso aí do Luan Santana Ela é o custo de 250 mil reais, rapaz É isso mesmo E durante a live ele faz uma citação da marca pelo Luan Durante a live Em um formato a definir em comum acordo, né? Presença nos posts live marketing A serem postados nas redes do Luan Casos também na central de fãs do Luan Santana No Twitter durante a live Olha isso Na central de fãs é uma postagem no Twitter do Luan Santana Direito a veiculação de um comercial de 15 segundos durante a live 15 segundos Será liberada a imagem do Luan Para ativações da marca durante o domingo, né? No caso foi do dia 26 do 4 Pós live Durante a semana, né? Que aconteceu a live lá O Luan Santana tem que fazer dois stories Um no Facebook e um no Instagram Mais dois flats Que no caso são stories do Twitter E por último, gente A gente tem a cota Cetopa Que ela vale 500 mil reais É a mais cara E o que difere ela das outras? Ela tem dois comerciais de 15 segundos durante a live A outra é só um Também o pós live inclui um videocase Postado no feed, Instagram, Facebook, Twitter Do cantor, né? Do artista Algumas ações pós live são um pouquinho mais detalhadas, né? E também aumenta pra três stories aí No Facebook e no Instagram E também mais três splits do stories do Twitter Então, o Twitter do Anny é bem cotado, né? Rapaz, é... Nas lives Mais 500 mil reais pela madrugada Além do Luan Santana, a gente descobriu através da matéria do Extra Que Jorge e Matheus também tem cotas um pouquinho mais altas Também pela proporção que eles têm Que as cotas vão de 400 até 600 mil reais Então, pra você ter sua marca Existem diversos... Acho que deve ter vários valores Mas é de 400 a 600 mil É, um valor já muito alto, né? Lembrando que na matéria não fala da Marília Mendonça Fala do Gustavo Lima que a gente vai falar já E do Felipe Araújo Lembrando, a Marília Mendonça e o Zaneto Cristiano também Deve ser um dos maiores cachês E deve rodar por cima desse valor aí Do Jorge e Matheus É, lembrando que do Jorge e Matheus também tem cotas de apoio Que são, acho que pequenas marcas ali Que vai de 100 mil a 200 mil Então tem cotas um pouco mais em conta, né? Pra empresas menores Nessa matéria também fala sobre o cantor Felipe Araújo Antes de a gente falar do Gustavo Eles acabaram revelando quanto o Felipe Araújo Pode receber com os patrocínios Segundo o Extra Globo O Felipe Araújo tende a ganhar Com as cotas entre 20 mil reais a 100 mil reais É um bom valor, né? Porque o cachê do Felipe Araújo Não deve ser igual desses medalhões aí Da música Sertanete e do Sertanete Universitário Então acredito que sejam bons valores aqui Do Felipe Araújo, lembrando Ele fez, se não me engano, duas lives Agora vamos falar do homem, né rapaz? Gustavo Lima Ele que tem o cachê mais alto Antes da pandemia E acredito que pós-pandemia também Vamos saber agora Em relação às cotas de patrocínio Do Gustavo Lima Ele tem três cotas também Igual o Luan Santana E aí a gente teve acesso também Ao Media Kit Do Gustavo Lima E a gente vai mostrar pra vocês A primeira cota do Gustavo Lima Chama Milu Engraçado que parece que é um padrão, né? As cotas de patrocínios Serem o nome de alguma música De sucesso do artista, né? No Gustavo Lima A cota Milu é de 100 mil reais É mais barato que a primeira cota Do Luan Santana Se você for parar pra analisar Certo? Então vou colocar na tela aí também Pra vocês acompanharem comigo Aqui parece que tem duas linhas Um post exclusivo Pré-evento Da marca Nos stories do Instagram Do Gustavo Lima Interagindo com o evento E tem um pré e um pós Uma pós-postagem Exclusiva nos stories do Gustavo Pré e pós Um logo em todos os materiais De divulgação da live Um logo alternando Com outras marcas No canto da tela Em determinado tempo Que é aquele logo Que fica do lado ali Do QR Code E tudo mais Girando Um material da marca Compondo O cenário, né? Ali Um exemplo Teve lá o do Democrata Tem um sapato da Democrata No cenário Então é um produto Da marca No cenário Isso é muito importante Muito legal Ah, também acontece Com a cerveja, né? De repente Três citações da marca Ao vivo Pelo apresentador da live Dando ênfase na marca E uma exclusividade No segmento Dando exclusividade no segmento Então tipo Não tem como ele falar Três marcas de cachaça Três marcas de sapato É exclusividade do segmento Legal E essa marca aqui Já vale muito mais a pena Que todas as marcas do Luan Porque ele fala três vezes O produto tá no lugar Durante toda a live Entrega mais Entrega mais produto Exato Publicitário Gente E também tem a cota Cem mil Que na verdade Ela não é cem mil reais Ela é setecentos mil reais Poderia ser cem mil mesmo, né? Mas vai o hit mais marcante Porque Milu É um hit meio, né? Aí o cem mil é um hit mais Tá encorpado Foi gravado em barretes Fica mais caro, entendeu? Meus amigos E o que difere A cem mil Da Milu Na proposta É que A empresa que contratar Ela vai conseguir usar Aí a imagem Do Gustavo Lima Pra fazer publicidade No dia da live Então ela conseguiu usar A imagem do Gustavo Lima Na suas redes Pra promover aí O produto A marca Beleza, gente? Agora vamos para a última E por último Tem a cota Embaixador Que é a cota premium De um milhão de reais, gente O que difere nessa cota? Lembrando que essa cota Segundo a Globo O Gustavo Lima Marcou Todas as marcas Que patrocinaram O Gustavo Lima Utilizaram esta cota E eu já vou passar pra você Os valores finais Aí dessa segunda live Aí do Gustavo Lima O que acrescenta Né? Em relação às outras cotas É que Tem duas postagens Pré e pós No story Do Gustavo Lima Um vídeo do Gustavo Lima Selfie, né? Agradecendo a marca Na live E tudo mais Então a gente viu Esses agradecimentos Pós live É muito bacana Ver isso Porque a gente Acaba comparando Que elas pagaram A cota máxima, né? O logo da marca Na divulgação da live Nas imagens E tudo mais O logo animado ali Igual às outras Um material Da marca No cenário Certo? E quatro citações Durante a live Então é muita citação É, gente Pra uma live Do Gustavo Lima Acaba compensando, né? Você que é uma grande empresa É, uma grande empresa Se você quer pagar 700 mil Por que não pagar um milhão E já ter o serviço completo? Gente, é claro que Aqui são empresas milionárias, né? Que tem condições De acatar essas propostas São empresas que já tem Muitos anos no mercado Tem muita ênfase Aí no mundo do marketing Pessoal Nessa segunda live Do Gustavo Lima Que foi a live Que o Gustavo Lima cozinhou Foi aquela melhor live Do Gustavo Lima Ele conseguiu Mais de 3 milhões A gente fala Mais de 3 milhões Porque não dá pra saber Quantas marcas É... Contrataram a do embaixador A cota embaixador Porém Com todas as lives Ali Foram mais de 10 milhões De reais Arrecadados Só em patrocínio Então pra você ver A força que o Gustavo Lima Tem Não só ele Como os outros artistas, né? Porque cobrar esse valor E ter quem pague Meu amigo Você tem que chamar seu nome Pra responsabilidade Exatamente É lógico que agora Tende os valores a caírem Porque os acessos das lives Perdeu um pouco a graça, né? 3 meses de live Aí ninguém aguenta também Mas é legal a gente Saber aqui os valores Não vai mudar nada Nossa vida Mas é uma curiosidade Muito interessante Pra gente discutir Se tá no churrasco Pô, aquele cara lá Quanto que ele ganhou É legal isso daí E isso que a gente Quer informar vocês Beleza, turma? Então parabéns aos artistas aí Eles merecem mesmo Porque eles construíram Uma baita de uma carreira Então eles merecem Ser remunerados A gente não vai falar isso É difícil falar isso Porque Ai, médico merece Ganhar mais que cantor Mas cara Aqui a gente tá falando de cantor A gente sabe que médico Deveria ganhar mais Professor, policial, bombeiro Mas cara É um O entretenimento No mundo Não só no Brasil Fatura mais Que profissões É mais rentável Então é isso, turma A gente não é puxar saco De artista A gente sabe que outras profissões Merecem ganhar mais Porém Nosso trabalho é isso É sobre artistas É sobre música Não é mesmo? E falando sobre isso também Um exemplo Um show de um Gustavo Lima Não gera só dinheiro pra ele Gera dinheiro pro contratante Gera dinheiro pra pessoa Que limpa o banheiro Que vende pipoca na frente Então gera muito dinheiro Não só do artista De outro cantor menor Que vai cantar Movimenta a economia inteira Daquela cidade O cara que vai fazer O palco do show Sabe? A estrutura Uma cidade que depende Muito disso De shows É Barretos Barretos movimenta totalmente A cidade ganha dinheiro Uma vez por ano E consegue se manter Ali em alta Então mexe O setor de hotelaria Táxi Uber Enfim Um monte de coisa Então é isso, gente O legal desse vídeo É trazer um pouquinho Dos bastidores Das lives Antes a gente falava De bastidor de gravação De DVD De shows Agora das lives Tá bom? A gente espera que vocês Tenham gostado dessa curiosidade A gente não passou Outros artistas Porque a Globo não revelou Então a gente não tem como Chutar um valor aqui Por respeito aos artistas Mas deve rodar aí Em cima desses artistas Deve rodar muito Beleza, turma Espero que vocês tenham gostado Tchau, obrigado Aperta no botãozinho vermelho Ful Tchau, tchau 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 Tchau